Jesus chegou É glória subindo, é glória descendo Mistérios dos céus nós já estamos vendo É o dia da cura, milagre Jesus vai operar Jesus chegou, sua glória inundou a igreja Sua presença é notável no meio de nós É glória subindo, é glória descendo Mistérios dos céus nós já estamos vendo É o dia da cura, milagre Jesus vai operar O surdo vai ouvir, o mudo vai falar O cego irá ver, o paralítico andar Demônios vão sair, o mal vai explodir Quando Jesus mandar O câncer vai tirar, a dor vai arrancar Doença do pulmão, também do coração Jamais vão resistir o poder de suas mãos Quando ele tocar A febre, a sinusite, a lepra vão acabar A depressão e o medo não terão mais lugar Pois hoje é o dia da vitória Jesus vai te curar Ele pode sanar, seja qual for a enfermidade Ele pode arrancar todo o mal pela raiz Curar o corpo, a mente e a alma Salvar e te fazer feliz A febre, a sinusite, a lepra vão acabar A depressão e o medo não terão mais lugar Pois hoje é o dia da vitória Jesus vai te curar Ele pode sanar, seja qual for a enfermidade Ele pode arrancar todo o mal pela raiz Curar o corpo, a mente e a alma Salvar e te fazer feliz O surdo vai ouvir, o mudo vai falar O cego irá ver, o paralítico andar Demônios vão sair, o mal vai explodir Quando Jesus mandar O câncer vai tirar, a dor vai arrancar Doença do pulmão, também do coração Jamais vão resistir o poder de suas mãos Quando ele tocar A febre, a sinusite, a lepra vão acabar A depressão e o medo não terão mais lugar Pois hoje é o dia da vitória Jesus vai te curar Ele pode sanar, seja qual for a enfermidade Ele pode arrancar todo o mal pela raiz Curar o corpo, a mente e a alma Salvar e te fazer feliz Curar o corpo, a mente e a alma Salvar e te fazer feliz Curar o corpo, a mente e a alma Salvar e te fazer feliz Amém